Olá, 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 olá! Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha voltinha no shopping. Todo mundo sabe que eu amo shopping, né? E esse shopping eu não conheço ainda. Either my dad, ele também não conhecia. E eu vou filmar pra vocês um pouquinho das lojas que vão entrar, as lojas que eu gosto. E o que eu acho de diferencial dos outros países nos EUA. Apesar que o último lugar que eu tive antes de estar aqui foi na Europa, né? Eu tô vendo que tem muita loja europeia agora nos shoppings aqui. E eu amo as roupas da Europa demais. Então eu vou mostrar pra vocês. A loja delivery é esse tamanho. Esse shopping é bem tamanho família, sabe? Todas as lojas são muito grandes. Se for enorme. E tem um número de shopping. Essa loja é só desse bonitinho, de cheirinho. Aqui é alto. Aqui tá de seio, aqui é azul. Maravilhoso. Eu tô tentando entrar porque a gente não tem algo no shopping. É difícil, o shopping tá muito fácil. Se for feliz. Eu saio seu campeão. Eu tô montando. O meu pai tava me explicando. Você senta na bicicleta e faz workout com os personal trainers de Nova York. E na lista pra ele. Pessoal, ô. ver o nome do shopping que eu não vi pra falar pra vocês. Agora eu vou entrar na Lord & Taylor. Tem muita maquiagem. Muita opção de cores. E não é nas lojas mais baratas, né? Ah, aí tem Bob Brown, que é super difícil de encontrar. E eu amo. Depois eu posso fazer pra vocês o review que eu tenho esse blush e um lipstick, que é ótimo. Tem a Laura Mercier. Sinclaire. Ó. A boa translúcia dela é maravilhosa. Eu tenho. Aí começa a clothing part. Desculpas da Michael Fox, com 40% off. Perfumaria. Vou dar só uma voltinha pra vocês. 50% off. O negocinho lindo, o coletezinho lindo, da Michael Kors. Da Ivanka Trump. Que ela é bem estrada, já que os alunos não são caras. Assim, né? Pelo menos o nosso que ela usa. Do Crowley, do Crowley, do Crowley, do Crowley, do Crowley. Tem muita coisa. Tem muita marca, não dá nem pra falar tudo. Nossa, tem muita coisa de sale aqui. Tem a Hoff Warren. Por que você está tão longa? Ai. Gente, as bolsas do Louis Vuitton, que eu sou doente, apaixonada. E os preços são ótimos, eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu estou em love com a sua força aqui, ela vai me mostrar agora o preço. Esse é R$6,95. R$6,95. Desculpe. Não, não, é R$6,95. Gente, está muito barata e ela é muito linda e eu amo o Louis Vuitton de paixão. Eu parei de gravar pra conversar com a menina do Louis Vuitton, então a Hoff Zerf me deu o cartãozinho pra eu não esquecer a bolsa. R$6,95. Mas, tipo assim, gente, vocês têm que entender o que é que é um dos Estados Unidos? Além de grifos ser bullshit, ninguém, tipo assim, ninguém realmente dá importância, você vai na Marchas e compra essas marcas mais baratas, muito mais baratas, tipo, Guess, Michael Kors. Eu sou muito fanática com bolsa, então eu prefiro juntar pra comprar Louis Vuitton, Chanel, Gucci, igual, eu quero uma Gucci muito nesse momento. E aí eu vou mostrar pra vocês quando eu for fazer esse tipo de compra eu quero estar gravando pra vocês, ó. Os casacos pra super frio, os tênis da Nike, as galochas da Hunter que eu amo. Vou mostrar pra vocês. Amo, 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 amo. E Hunter me lembra muito a minha mãe. Godiva Chocolate. A gente tem muita coisa. Ah, tem a sessão de silver e tudo mais. O tamanho da loja da Microsoft tem muita gente dentro. O tamanho da Victoria's Secret, inclusive está de promoção. aqui, gente, a loja da Tesla. os carrinhos da Microsoft é muito bem simples. Estou bem chinês, né? Porque só eles têm dinheiro pra comprar. Americano mesmo. depois eu vou fazer um curto lá dentro pra vocês. Agora a gente vai almoçar. Estou toda com o nariz descascando. Não estou conseguindo passar batom porque a boca toda seca. Estou passando aquele OS. a Zara enorme, a American Eagle. Gente, vou te falar, eu gosto das Estados Unidos pelo consumo mesmo. Eu amo comprar. E assim, está faltando o quê? Dinheiro pra eu comprar, né? Mas eu estou amando a experiência só de ficar no meio desse monte de coisa. A Gap é enorme, ó. Vou deixar ela ver atrás de mim. Ela vira um corner todinho do shopping. E, ai, vale muito a pena, sim, vir pra compras, vale. Mas sempre pra quem quer vir passar tipo, sei, o final de ano e tudo e quer fazer compras, eu indico as pontas de estoque. Porque só leva três vezes mais coisas do que o valor do shopping. Todo mundo comendo. E eu gostei. Olha lá, gente, eu perco a pichigui que é tanta comida e é muito grande as comidas que faz perder a pena, sabe? Eles mentam como, né? Inclusive, eu vou com vocês na academia porque eu vou malhar porque vivendo aqui não tem como ficar sem malhar. Então, a gente engorda muito. Mas agora eu falei, quem nas opções magas? Até compras, a gente era na mesa. O cinema. o shopping tem três áreas de alimentação. Vocês imaginam, né? E pouco. A gente vai comendo Five Guys que eu amo e eu comi com o governo da Espanha mas ela fez os prédios. $5, $5, $2, aí, gente, o povo fala aqui no Brasil tamo de barraqueiro a mulher tá chutando o pau da barraca dentro do shopping. Eu queria ter gravado uma temporada. Ela tá numa gritaria. Vocês não têm noção. Eu acho que eu tô brigando com o marido dela. Rir demais. Rir muito, 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 muito. Vamos ver o shopping, gente. Ver se vai ter surpresa. Uma loja especial eu vou fazer um vlog de cozinha. Pula. Vê? Eu tô na Guedes eu vou filmar fora dela. Eu tô apaixonada nesse ponto. Eu achei que ele fosse mais quentinho. Não é quentinho. E dá pra ver mesmo. As coisas estão ótimas. Gente, olha o recâmbio daqui. Olha o tamanho do símbolo da porta. Dá um round, round. Só se são de perfume. Ah, tem muita robô atrás. Mas eu prometo voltar no shopping porque eu tô de loja em loja sem se desimpedir. Gente, olha o tamanho da Urban Outdoors. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tamanho da loja. Não, ele tá de 50% off. E eu nem posso, né, ver essas coisas. Vocês não conhecem. Gasto mesmo, sem medo. Olha a Polaroid. Quem está, né? 69 dólares. Ah, não, gente. Consegui lidar não. Preciso sair da loja. Não posso gastar. Não posso comprar. Não preciso. Vocês não têm noção. Tão que é difícil mudar pra cá. Com todas as roupas que eu tenho, vou sair. Não preciso. Agora, eu vou ver esse tamanho da Old Navy. Quem quer um tour bem superficial, tá? Então, assim, espero que vocês gostem. Só tô mostrando mesmo nas lojas que tem. variedade dos descontos. Mas agora em Janeiro passou o Natal, isso é tudo, ó. A Old Navy, quando eu abri a thrift shop em Goiânia, tinha muita coisa do Old Navy. Tinha muito barato as coisas. Não sei o que você dizer. Que chique vocês estão lá sem choca. É a terceira parte da minha caçona. A gente vai entrar na Charlotte. sobre as coisas que eu queria de starting at 5. Tô muito feliz. Os jeans a 12 dólares. É a maior que gosta dessa loja, então. As calças de clearance por 4 dólares. Gente, eu ainda não sou uma 100% especialista em vlogs, mas estou aprendendo. Estou aprendendo também a editar na hora de colocar ainda. Não, mas eu tô filmando algumas coisas pra vocês. Espero que vocês gostem dessa visitinha ao shopping. Só mostrando pra vocês mesmo, porque muita gente tem curiosidade de vir aos Estados Unidos e que às vezes não pode. E algumas coisas que tem em cidade interior, porque todo mundo conhece Nova York, Miami, tudo. E esse é um shoppingzinho totalmente de uma cidade interior. Das melhores, claro, né? Mas da cidade interior. Poucas opções de doce pra vocês. Pouca opção de coisa. Gente, não vou. Deixa eu... Não consigo. Ó, tem mais aqui. No fundo ainda tem muito mais. Tirando as bebidas. Os lucas. Olha lá. Agora é o jogacho da vida e o meu favorito. Fissão de gummy bear. Deixa eu comer da loja de dúvidas. Mais uma, né? Pra cota. Poucas opções. Todas as lojas de paraíso. Então, se diz o meu pai a loja com essa caninha pai. Todas as mamães que gostam que vem de choval. A loja da Leve. A loja da Leve. Pega a Macy. Pega a Macy. Obrigado.